Não precisa nem se preocupar, se você esteve trabalhando todo esse ano pra chegar agora no fim e ter aquele salário recheado, não deu tempo de comprar seu sofá do jeito que você queria, tudo bem. Porque aqui na Comfort Design você vai ter várias opções de retráteis irreclináveis com a qualidade Comfort Design por preços incríveis, a partir de R$ 1.990. E o mais importante, que é o que você quer saber, prazo de entrega. É pronta entrega, você chega, escolhe e pode levar, tá gente? Agora outra coisa que eu também queria falar, que é bem importante, é que no fim de ano vai viajar, vai chegar parente em casa, familiares que vêm de longe. Tem uma gama de colchões com preços incríveis, todos os tamanhos, tá? Tem queen size, king size, com preços imbatíveis. E tem novidade que eu já vou te contar já já. Mas lembrando, aqui em frente o Poupa Tempo, Avenida Presidente Tancredo de Almenda Neves, número 101. E mais informações você pode dar uma ligadinha, 2461-4400, Comfort Design, tem qualidade, tem sofisticação, tem requinte, você já conhece. E olha, de primeira mão, tem loja nova chegando por aí, agora em janeiro de 2015, já no endereço novo que é da Timóteo Penteado. Comfort Design é sinônimo de sucesso e tem pronta entrega, então ó, corre! Comfort Design é sinônimo de sucesso e tem pronta entrega, então ó, corre!